Ele estava em um voo quando tudo aconteceu. Vamos conferir. Sim, senhora. Como posso te ajudar? Estou tendo um bebê. Por favor, me siga até a sala 29. Sim, senhor. Como posso te ajudar? Eu estava em um acidente de avião. Preciso de um médico. O que aconteceu? Eu estava no avião. Ele bateu comigo dentro. Tudo dói. Ok, me siga. Vai lá, vai ele seguir lá. O que será que vai acontecer, hein? Opa, algo estranho aconteceu. Aqui, senhor. Eita, rapaz do céu. Que tamanho de injeção. Olha a agulha, rapaz do céu. Apenas um pecadinho com esse tamanho de agulha aí. Você está louca. Se afaste de mim. Ficou com medo ali. Deu. Estou machucado, hein? Ficou com medo do tamanho da agulha aí. Ok. Venha. Tudo bem. Vamos lá. Será que vai voltar? Ah, vai voltar lá. Bem em cima. Ah, estou na cadeira de roda. Pode me empurrar? Vai lá, vai empurrar. Chegou outro, mas é para bater não. É para empurrar não. Quer dizer, para empurrar não. Para bater não. Empurre, vai lá. Empurra. Está dando uns petelecos, mas está subindo. Vai lá, ó. Ixi, rapaz do céu. Dei ruim. Mas você está doido? Olha lá, tem ajuda. Ele é meu. Quase lá. Aceleradinho ali. Quatrocento por cento. Quase lá. Mais um passo e chegamos. Ele é meu. Oxe, imagina você olhar para o enfermeiro. Oh, rapaz do céu. Vou ficar morrendo de susto aqui. Imagina você olhar para a enfermeira e falar assim. Ele é meu. Oh, rapaz do céu. E eu não iria. Eu ficaria com medo. Sente aí. Oh, mas parece que está saindo choque ali do negócio ali, cara. Parece que está saindo outro contato. Ah, ele foi. O que será que vai acontecer? Ele é meu. Ixi, rapaz. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Ih, rapaz do céu. Acho que ela vai fazer alguma coisa ali. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Minha cadeira. Vou pegar uma nova para você. Você quebrou todos os seus olhos. Eita. Aconteceu alguma coisa ali. O que será que ela fez? Eita. Eita, eita. Ok. 10. T, E, N. 10. T, E, N. Uma coisa com 10. Deixa eu voltar com um pouquinho que eu perdi essa parte. Ah, está tudo consertado. Agora deu pra ver. Quanto vai custar a visita? Ninguém. Quer dizer, ninguém. Nada. S, E, V, E. 10. Sete. Não vai custar de troca. Muita cadeira. Beleza. Fui pegar uma cadeira. Não, não. Não, não. Não vai precisar de cadeira. Chegou dando um drift ali. Rapaz, a moça é boa de cadeira de roda, hein? Desceu de ra de roda, bateu a cabeça em cima. Vou descer. Tchau, tchau. Você pode ir. O que é isso? Saiu no lucro, hein Vai lá, o que vai fazer agora? Vai jogar um futebo agora Ixi, rapaz, olha só Ah, não Pela música, achei que ele ia ser assaltado Alguma coisa assim Ia ter seus ossos quebrados de novo Ixi, rapaz, que seu Não fala Alguém fala espanhol Vai lá Deu ruim Ixi, acabou Olha lá o canal, olha lá Rubensin Vou deixar o vídeo original aí na descrição Pra vocês verem lá Beleza Se não gostaram da minha narração Você pode olhar o vídeo original Tranquilo e até o próximo